O Ministério da Saúde identificou aqui no Brasil, em três pessoas, um vírus que circula em países da África e da Ásia. Todas foram contaminadas no exterior, mas essa descoberta fez as atenções se voltarem para o transmissor do vírus. O nome é complicado. Ticungunya. Vamos repetir. Ticungunya. No idioma da Tanzânia, onde o vírus foi identificado pela primeira vez, significa aquele que se dobra, provavelmente por causa das dores nas articulações dos doentes. O vírus circula pela África, sul e sudeste da Ásia e é transmitido por um velho conhecido nosso, o mosquito da dengue. Os sintomas das doenças são parecidos, febre alta, dor de cabeça, enjoo. Mas há diferenças. A dengue provoca dor muscular. A ticungunya causa inchaço das mãos e dos pés e dores intensas nas articulações, como punho, cotovelo e joelhos, que podem durar até um ano. Não há registro de mortes por causa da doença. Segundo o Ministério da Saúde, três brasileiros que estiveram este ano na Índia e na Indonésia contraíram o vírus, mas já estão recuperados. A preocupação é evitar uma transmissão em larga escala devido à presença do mosquito da dengue em todo o país. Para evitar que o vírus circule aqui no Brasil, é importante impedir a proliferação do mosquito transmissor, da mesma forma que se faz para combater a dengue. Por isso, valem as recomendações. Não deixe a água acumulada em depósitos como pneus velhos, baldes e latas. Se for preciso guardar a água, lembre-se de tampar bem o reservatório. O combate ao Aedes aegypti ataca tanto o problema da dengue quanto o problema do vírus chikungunya. Não existe vacina para a doença. Quem tiver os sintomas deve procurar um médico. O motivo não é de pânico, o motivo é de alerta. As pessoas que devem se preocupar com esse vírus são as que realmente viajaram nesse primeiro momento para essas áreas onde existe a epidemia da doença. Um índice de reprovação recorde na prova da Ordem dos Advogados do Brasil provocou uma onda de protestos dos candidatos. E a Fundação Getúlio Vargas, que elaborou a prova, acabou divulgando um novo gabarito. 70 candidatos lotaram a Defensoria Pública de Aracaju. Eles pedem uma nova correção ou até mesmo a anulação da segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Todo o nosso raciocínio, tudo o que foi colocado ali, não foi pontuado. A prova foi realizada em novembro e 88% dos candidatos foram reprovados no Brasil todo. Luísa e Ediene decidiram voltar para as aulas desse cursinho em São Paulo. Me senti definitivamente prejudicada. Na correção eles não dizem o que está errado. A divulgação do gabarito da prova da OAB em 6 de dezembro também desagradou professores da área jurídica e advogados. Eles apontaram problemas graves, como por exemplo, erros na pontuação de algumas questões do exame. Pelo edital da OAB, toda prova de redação vale 5 pontos, como a de direito tributário. Mas no gabarito divulgado na segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas, que elaborou o exame, a soma dos itens da redação dá 4 pontos e não 5, como manda a regra. Eu não acho que seja o caso de anulação da prova de segunda fase, mas eu acho que no mínimo houve aí um desrespeito por parte da comissão organizadora para com esses alunos. Hoje a Fundação divulgou um novo gabarito, já com a pontuação correta. E em nota nega qualquer problema na correção das provas. A OAB reconhece que houve falha somente na divulgação do gabarito e que isso não comprometeu o resultado do exame. A Fundação Getúlio Vargas, com toda a sua equipe, verificou um a um de todos os espelhos de correção, ou seja, dos gabaritos que foram entregues aos examinadores e esses espelhos estavam corretos. Portanto, não houve prejuízo a quem quer que seja. Apenas a divulgação que foi feita por um espelho equivocado. E a nova prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser aplicada na próxima quarta-feira, dia 15. Estudantes em 17 estados terão que refazer a prova. Segundo o Ministério da Educação, no mínimo serão 2.800, mas podem chegar a 10 mil estudantes porque o levantamento dos alunos prejudicados ainda não terminou. Terá direito ao novo exame quem recebeu a prova amarela com erros, não conseguiu trocá-la e teve o problema registrado em ata pelos fiscais da sala. Na página do Jornal Nacional na internet você encontra informações sobre o local da prova. Milhares de estudantes britânicos participaram de protestos hoje, enquanto o Parlamento aprovava um aumento nas taxas das universidades. Os manifestantes tentaram chegar à sede do poder legislativo e foram impedidos pela polícia. 16 pessoas ficaram feridas. Com o aumento no custo da educação universitária, as taxas podem triplicar de valor. Os protestos continuaram após a votação e atingiram o carro que transportava o príncipe Charles e a mulher Camila, mas eles não se feriram. O Comitê Internacional contra o Apedrejamento anunciou hoje a libertação da iraniana Sakne Ashtani, que foi condenada à morte por adultério e por supostamente ter participado do assassinato do marido. Essa notícia correu o mundo, mas o governo do Irã não confirmou oficialmente. Estas são fotos mostradas pela TV estatal iraniana, que mostram Sakne Mohamed Ashtani e o filho dela em casa, aparentemente em liberdade, na cidade de Osko, noroeste do Irã. São imagens que reforçam o que disse hoje a líder da Comissão Internacional contra a Pena de Morte e o Apedrejamento, com sede em Berlim. Mina Arradi informou que Sakne, o filho dela e o advogado, já estão livres. Sakne foi condenada à morte em 2006, acusada de adultério e de participar do assassinato do marido. Ela corria o risco de ser apedrejada, um tipo de execução existente até hoje no Irã, e que gerou comoção e protestos em várias partes do mundo. As autoridades iranianas não confirmaram a suspensão da pena de morte e nem a libertação de Sakne. Mesmo assim, a Comissão Internacional não tem dúvidas. Foi a pressão de líderes mundiais e de personalidades que tirou Sakne do corredor da morte. O presidente Lula chegou a fazer uma oferta oficial de asilo para ela, mas o governo do Irã não aceitou. A ONU aprovou no mês passado, aqui em Nova Iorque, uma resolução pedindo o fim dos apedrejamentos, das perseguições às minorias e dos ataques a jornalistas e advogados no Irã. O Brasil preferiu não participar da votação. Para o Itamaraty, esta é uma discussão que deve acontecer no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra. A polícia de São Paulo registrou o sétimo caso de agressão na região da Avenida Paulista em menos de dois meses. Foi no último domingo e outra vez contra homossexuais. Dois rapazes caminhavam quando foram alcançados por um homem. A primeira vítima levou um soco e caiu. O agressor também avançou contra o amigo dele e só parou de bater quando foi puxado por uma mulher. Os rapazes identificaram o homem como um skinhead e disseram que ele usava um soco inglês. A seguir, a conferência sobre mudanças do clima chega à fase final sem acordo. Piratas da internet atacam de novo inimigos da Wikileaks. Piratas da internet atacam de novo inimigos da Wikileaks.